Bom dia, então gente, segunda-feira, acabei de acordar literalmente na sua cerveja, é... Eu tenho, são 15 pras 8, eu tenho provas 10, então eu vou revisar a matéria agora. Nossa, tô com muito sono. E eu tenho outra prova, uma e meia, então... Nossa senhora, que preguiça, descanso. Então eu peguei lá no cafezinho da manhã, e... Vou estudar. Sensação pós-prova. Não aguento mais. Ai, amiga. Então, né, a prova foi em dupla, a Gabriela foi minha dupla. Tive uma crise alérgica no meio da prova, né? Foi horrível. Foi, foi péssimo, inclusive vou na farmácia agora comprar remédio. Vai, vai. Tchau. Tchau, meu cabelo. Tá bonita, meia. Beijo. Então, gente, acabei de sair da segunda prova do dia. Tô indo pra casa estudar, que amanhã tem outra prova. Vocês devem estar se perguntando, Julia, o semestre acabou, você está apenas fazendo provas e não tem aula? Então, algumas matérias já acabaram. Então, não tem mais aula em algumas matérias, mas outras tem. Então, a semana está bem, tipo, diferentona, assim, estranha. Então, de manhã teve prova, foi em dupla, que Deus é pai. Agora teve prova, foi em dupla e com consulta, porque Deus é pai. E daí, amanhã tem mais uma prova. Torcemos para que seja em dupla também. Vamos chorar para o prof, para ser em dupla. E daí, sexta-feira tem mais uma prova. Então, agora eu tô indo pra casa estudar pra prova de amanhã, que é bastante coisinha e eu ainda nem comecei a estudar. Que é, tipo, uma matéria que eu sempre acabo estudando em cima, assim, porque é imagem, é imaginologia, que é radiologia e tudo mais. Então, é meio que você decorar as imagens. Você tem que entender, óbvio, mas é isso que você entende na aula. Então, decorar as imagens é que é a parte mais tensa. Então, eu acho até que eu vou fazer um study vlog de imagem, hoje e agora, enquanto eu estudo. E é isso. Vamos estudar. Então, gente, eu ia gravar study vlog, mas o que aconteceu? Eu dormi. Que bonito. Falei, ai, vou deitar 10 minutinhos. Foi quase uma hora. Então, eu vou começar a estudar só agora. Eu vou deixar pra gravar essa parte sobre estudar imagens nas férias mesmo, porque senão vai ficar muito difícil. Porque eu tenho... é bastante assunto e a prova é amanhã. Eu não vou ter tanto tempo quanto eu gostaria pra estudar. Olha só o estado da pessoa. Então, vamos estudar. Então, gente, terminei de ler quase todo o assunto. Já comi. Agora eu tô indo pro poli. Olha, porque eu vou pro poli. Chinelão. Que a gente fica só de short top, né? Acho que todo mundo já sabe disso, porque tem que usar o atrito da pele e tal, pra segurar na barra e tudo mais. Eu já faço poli e tenho 6 anos. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso até... Se vocês quiserem, eu posso fazer até outro vídeo falando mais e tudo mais. Enfim, mas então eu tô indo lá fazer minha aulinha de poli, que eu amo. Toda semana eu faço. E depois eu volto a estudar mais um pouco e ir dormir. E aí, pai, como é que tá a aula de circo? Horrifico. Ah, que dor nas minhas mãos. Então, né, meu pai faz a aula de circo aqui. Eu também faço. Daí na quarta-feira eu faço junto com ele. E na segunda eu faço poli e ele faz circo sozinho. Oi! Então, agora eu vou comer minha carninha. E daí eu vou já estudar. Já tá ali aberto no computador. E aí eu dormi. E amanhã de manhã eu tenho treino de novo. Ainda tenho que tomar banho hoje. E amanhã tem mais aula, tem prova e tudo mais. Então vamos ver como as coisas vão se desenrolando. Fala, gente. Estou indo de mudança. Aqui. Tem mais uma bolsa ali. Acordei cedinho, dei uma estudada. E agora eu tô indo pra academia. São 7h30. Tipo assim, a minha ideia inicial era ir às 6h na academia. E 7h já tá prontinha. 7h30 no máximo. E ficar estudando. Até a hora da aula que é 9h30. Porém eu lembrei que a gente tá em novembro. E novembro esse horário a academia enche. Porque a galera deixa pra fazer o projeto verão de última hora, sabe? Então, eu decidi ir no meu horário normal. Que eu sei que o pessoal vai estar começando. E ir embora. Vai ser mais tranquilo. E estudei antes. Óbvio que eu não conseguia acordar exatamente na hora que eu queria. Que era tipo 6h. Acordei um pouco depois. Fiquei da preguiça e tudo mais. Mas consegui dar uma estudadinha e tal. Meu cabelo está um caos. Mas como... É porque daí quando eu treino, tipo, dois dias. Tipo, de noite e de manhã eu não lavo, né? Então, tal do treino de ontem. E pro treino de hoje, um cabelo... Enfim, vamos treinar. Oi, gente. Nossa. Nem saquei meu cabelo, nada. Vim correndo pra cá. Pra facul, acabei de chegar. E falta ainda tipo meia hora pra aula. Então, eu vou aproveitar pra estudar. E daí vai ter uma aula de revisão pra prova. Uma prova da semana que vem. Então, eu vou ter que prestar muita atenção. E vou prender esse cabelo que já tá ficando horrível. Preciso fazer uma hidratação nele assim que acabar esse semestre. Não tá rolando, ele tá ficando... Tá vendo que ele tá todo tadinho. Enfim. Ele tá... Esse comprimento nunca deu certo pro meu cabelo. Não adianta. Ou tem que ser curto ou bem comprido. Aqui no meio do caminho, ele sempre fica desastroso. Quando ele tá mais comprido, ele faz os cachinhos aqui. Porque ele fica... Sei lá, fica mais... Sei lá o que acontece. Se ele pesa, se ele não pesa, não sei. Mas eu sei que fica muito mais fácil. Eu não preciso fazer nada no meu cabelo. Agora, nesse comprimento, eu não posso deixar ele natural. Simplesmente, não tem condição. Pronto. Desabafei e falei. Enfim, tô indo lá. Oi, gente. Então, cheguei em casa agora. Deu tudo certo na prova. Acredito que não... Tipo, vai ser uma nota normal. Saiu esse troço aqui, ó. Da minha testa. E, tipo... Sabe, assim, quando é só uma bola e, tipo, não... Sei lá. Não sei se vai ser... Olha só isso. Jesus Cristo. Tomara que amanhã eu consiga... Ah, isso vai me incomodar muito. Enfim. Vou fazer assim, ó. Pra vocês não ficarem olhando pro meu... Pra minha segunda testa. Então, agora eu vou começar a estudar pra prova de sexta. Na verdade, eu já comecei. Então, eu vou continuar os estudos pra prova de sexta. Eu já li quase todos os assuntos da prova. Então, vai ser bem tranquilo. Eu acredito que não vai ser uma prova muito difícil. Mas eu vou estudar bastante. Porque é uma das matérias... Quem me acompanha aí que viu que eu tava super estressada. Que foi uma das matérias que mais me estressou. E que eu não fui muito bem na prova. Então, eu preciso ir bem nessa. Mas eu acredito que vai ser relativamente tranquilo e tal. Eu tô toda descabelada. Porque eu não arrumei meu cabelo hoje. Porque não deu tempo. Porque eu fiquei estudando e tudo mais. Mas é isso. Então, é isso. Gente, tô aqui estudando. E preciso muito compartilhar. Olha esse resuminho. Eu fiz ele na sexta-feira passada. Durante a aula. Olha só que fofinho que ele ficou. Eu amei. Eu amei isso aqui, principalmente. Achei que ficou o máximo. Pra quem já tá aí perguntando, eu vou deixar no box aí de informações. Tem um vídeo meu ensinando como é que eu faço esses resuminhos no computador. Tá? Então, eu vou deixar no box de informações pra vocês. Eu amei esse. Fala, gente. Bom dia. Estou aqui na unidade Bom Retiro. Pra última aula prática de patologia do semestre. Tô um pouquinho atrasada, então. Vou correr. Bom, gente. Tô parada aqui no sinal. Vou falar rapidinho. Já é meio dia e 10. A minha aula acabou agora. E eu tenho que estar no hospital há uma hora. Então, eu tô super correndo. Tô correndo muito, muito mesmo. Tipo, dando trânsito, né? Mas, tipo, eu vou ter que almoçar super rápido e sair já. Bem rápido. Nem vai dar tempo de dar uma descansadinha. Tô olhando assim pra ver se o sinal abriu e abriu. Vamos dar essa pra uma. Estou aqui com todos os apetrechos. Tô indo pra aula. A aula de propedeutica que a gente aprende a examinar os pacientes. Então, vamos lá. Então, já cheguei em casa. Já comi. Agora, eu convertei com a minha mãe um monte. Vou estudar. Tô aqui, ó. Na cama da mama. Pra dar uma estudadinha. Que deu mais tarde eu tenho aula de circo. Olha o resultado, né? Da Júlia ficar se apertando. Não apertem seus cravinhos. Porque não fica bom. Não dá um bom resultado, tá? Aprendam aqui com a pessoa que vos fala. Mas é isso. Beijo. Oi! Então, quinta-feira já é 1h10 da tarde. Eu estou indo pra aula. Passei a manhã até em casa. Fiquei estudando. Eu estava dormindo agora com o cabelo que está assim. Eu já vou soltar ele. Mas é isso. Estou indo pra aula agora. Vai ter uma aulinha. Depois a gente vai apresentar um trabalho. Gigante. A gente tem mais de 100 slides em 40 minutos. Então, nós esperamos que dê tempo. Estamos ajeitando para fazer os ajustes finais. Que é as 3h30. É a apresentação. E é isso. Estudando que amanhã tem prova. Bom, gente. Já estou em casa faz bastante tempo. Nós apresentamos o trabalho. Quase uma hora apresentando o trabalho. Foi bastante tempo. 115 slides, né? Não é pouca coisa. Agora eu estou aqui estudando. E para a prova de amanhã. Eu comecei a estudar já faz mais de uma hora. E eu provavelmente vou ficar aqui até umas 10 da noite. São 7h30 agora. Talvez até um pouco mais. A prova amanhã é às 9h30 da manhã. Então, eu ainda vou ter um tempo de revisar amanhã antes da prova. Mas eu quero estudar o máximo que eu conseguir hoje. Porque eu sinto que ao mesmo tempo que eu estudei para essa prova, eu não estudei. Tipo, parece que o assunto não entrou bem na cabeça ainda. Então, eu quero revisar o máximo. Conseguir memorizar o máximo de informações possíveis hoje. Para amanhã eu não meio que entrar em pânico antes da prova. E ficar tentando decorar as coisas loucamente. É quando... Normalmente vocês me veem muito pouco de óculos, né? Quando eu coloco óculos é porque a coisa está feia. Assim, é porque eu estou lendo muito. E... Mas você me dá dor de cabeça. Ou que eu estou lendo no computador. O computadorzinho está ali. Então, aí eu acabo colocando óculos. Mas é porque a coisa está russa. Assim, porque eu estou cansada. E não quero mais estudar. E daí começa a me dar dor de cabeça. E aí, normalmente isso acontece no final de semestre. Então, no final de semestre é a época que vocês mais vão me ver de óculos. O que é bem engraçado, na verdade. Mas, enfim. É para... Meu óculos só para quem quiser saber se vai para perto. E o grau é bem baixinho. Por isso que eu acabo usando bem pouquinho. Olha só o caos que ficou a minha pele. É só a gente ficar um pouquinho mais estressado, né? Que já começa a degringular a coisa. Mas, enfim. Vamos estudar. Estou com os resuminhos aqui. E vamos lá. Oi, gente. Então, são 11 horas já. Já fiz a prova. Deu muito certo. Deu tudo certíssimo. Muito mais do que certo. Então, eu fiquei muito feliz. Porque eu estudei. Eu dormi. Deu tudo certo, gente. Nossa. Sensacional. Passou. Agora foram só mais três provas para acabar o semestre. E aí, ó. Partiu o quarto ano, gente. Partiu o quarto ano. Semana que... No outro sem ser esse domingo próximo. Tem a minha festa do meio médico. Vou fazer vlog para vocês de tudo. Vou mostrar tudo para vocês. E tudo mais. E estou muito feliz. E é isso. Então... É isso, gente. Vamos continuando. Falta só mais um restinho de vlog. Só mais hoje à tarde. E daí, final de semana. Vou descansar um pouquinho. Estudar um pouco mais. Estudar um montão também. E é isso. Bom, gente. Então... Acabei de chegar. Acabei de chegar, não. Cheguei faz tempo. Peguei a camiseta do meio médico. A caneca. Já vou mostrar para vocês. Daí, depois da aula. Tivei aula de gastro. Aí, depois da aula de gastro. Fui treinar com a minha mãe. Aí, já passei no café que tem na academia. E comi. Fiz umas fotinhas fofas lá. Que lá é muito lindo. E depois fui levar na costureira a camiseta para ver. Dar umas ideias e tudo mais. Para customizar. Vamos ver como é que vai ficar. Porque eu vou fazer meio. Metade na costureira, metade em casa. Vamos ver no que vai dar. E... É isso. Vou mostrar para vocês rapidinho como é que ficou. Bom, essa aqui é a camiseta. Preta. Escrito com dourado. Ficou linda. A gente fez uma votação dessa frase. Para colocar na camiseta e na caneca que está aqui. Metade não vi. A outra metade já esqueci. Meio médico. Essa aqui a gente faz no final do terceiro ano. Para, tipo, comemorar que está na metade do curso. E essa aqui é a caneca. Esse aqui é o logo da minha turma. E aqui a frasezinha. Ainda vai vir a bandoleira. Que fica aquele negócio que pendura a caneca. Assim aqui, né. Ainda vai vir isso na semana que vem. E a festa daqui a pouco chega. Meu Deus. Nem parece que já passou tanto tempo. Que já chegou a metade. Mas enfim. Vamos lá, né. Bom, então esse foi o vlog de hoje. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal. De curtir o vídeo. De me deixar um comentário aí. Me dizendo. Gente, eu sei que vocês estão falando que o vídeo é baixo. Mas eu juro que eu estou falando alto. Eu vou tentar aumentar mais, tá. Então me desculpem se ficou baixo de novo. Mas eu juro que eu estou falando bem alto. E não esquece também de me seguir nas redes sociais, tá bom. Então um beijo e até o próximo.